Olá, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Fabiane, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Pessoal, eu quero falar pra vocês que agora, no mês de abril e maio, os aposentados e pensionistas do INSS vão receber o seu benefício em dobro. Então, vamos entender como isso vai funcionar? Vamos lá, meus amores, eu vou explicar, tá bom? Então, o governo federal, no último dia 17 de março, quinta-feira passada, ele esteve publicando em diário oficial a medida provisória onde antecipa o 13º salário para os aposentados, pensionistas e outros segurados do INSS, tá? Mas isso, pessoal, é para aquecer a economia do país. O governo não está fazendo nenhum favor beneficiando os aposentados e pensionistas, como vem falando aí, tá? Na verdade, isso daí é em pró dele mesmo, já que a inflação não para de subir, os preços estão altíssimos, pessoal. Inclusive, eu não sei se vocês estão sabendo, mas a cesta básica, ela utiliza 56% do salário mínimo. Então, sobra apenas 44% do benefício do aposentado e pensionista, que recebe um salário mínimo, tá? Então, não dá para comprar nada. Se a pessoa tiver que pagar um aluguel, pagar água, luz, que também só vem aumentando, então fica cada vez mais difícil. Então, a fim de aquecer um pouco a economia, o governo federal resolveu antecipar o 13º salário, que sempre é pago nos meses de agosto e novembro, ou às vezes até mesmo em setembro, tá? Agosto e setembro, ou agosto e novembro. Mas, enfim, pessoal, o governo federal resolveu fazer essa antecipação para estar aquecendo aí a economia do país, já que estamos em crise, como foi feito nos últimos dois anos, em 2020 e 2021, que lá sim era época de pandemia, então, mais uma vez, o governo federal antecipou aqueles dois anos passados. Agora, o governo federal vai antecipar nos meses de abril e maio, então vocês, aposentados, pensionistas, vão receber junto com o seu benefício, tá? Vai seguir o mesmo cronograma do calendário, pelo final do seu NIS, tá bom? Então, você vai ter aí o valor do seu benefício e mais a primeira parcela do 13º salário, tá? Para quem recebe até um salário mínimo. Aí, depois, pessoal, na segunda parcela, isso é para o mês de abril, na segunda parcela, no mês de maio, vai receber também o valor do seu benefício, conforme o número do seu NIS, já vai estar a segunda parcela debitado junto, tá bom? Então, é isso que vai acontecer. Então, vocês vão estar recebendo aí a metade da primeira parcela em abril e a outra metade da segunda, que é a segunda parcela, em maio. Então, vocês vão receber um salário mínimo e meio, tá? Durante esses dois meses que vão seguir aí, abril e maio, tá? Meus amores, eu espero que vocês tenham entendido. Quero dizer também para vocês que eu estou muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês. Espero que vocês possam aproveitar ao máximo aí esse valor, tá? Pensem bem como vocês vão gastá-lo, tá bom? Não se esqueçam que até o momento o governo federal não falou nada de uma ajuda auxiliando o aposentado, o pensionista, os segurados do INSS no final do ano, tá bom? Então, muito provavelmente vai acontecer como aconteceu nos anos de 2020 e 2021. No final do ano, o aposentado, o pensionista, ele não tem ajuda nenhuma do governo, tá bom? Meus amores, eu deixo um beijo muito grande no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.